Olá a todos, meu nome é Sal, atualmente eu sou o superintendente de TI da Agência Nacional de Energia Elétrica e o objetivo hoje é compartilhar um pouco a experiência da NEL em relação aos usos das ferramentas de geoprocessamento e de que como isso de certa forma tem apoiado todo o nosso processo de transformação digital. A NEL é um órgão regulador e como regulador grande parte dos nossos processos está apoiado no uso de ferramentas de inteligência analítica e de análise de dados e naturalmente grande parte desses dados são dados georreferenciados, então aí o uso das ferramentas de geoprocessamento tem ganhado cada vez mais espaço dentro da agência. Hoje o geoprocessamento apoia uma diversidade cada vez maior de áreas e processos finalísticos, como por exemplo a emissão de novas outorgas, de empreendimentos de geração ou de linhas de transmissão, o processo de planejamento de ouvidoria e o processo de cálculo tarifário. É uma outra utilização que a gente tem visto cada vez maior aí do geoprocessamento é de apoio aos processos de fiscalização. Recentemente entregamos aí projetos que utilizam o processamento de imagens de satélite para apoiar a fiscalização de novos empreendimentos de geração. Os resultados até o momento têm sido extremamente positivos, a percepção dos usuários é extremamente favorável, isso foi comprovado aí a partir de uma pesquisa recente que a gente fez de satisfação dos serviços de TI com os nossos usuários e grande parte desse sucesso se deve à forma de trabalho em conjunto da equipe de TI da ANEL com a equipe que presta suporte de apoio, de mão de obra, de serviços de geoprocessamento e também de consultoria e suporte técnico, que é a imagem. Gostaria de desejar aí um bom evento a todos e o meu muito obrigado. Olá, me chamo Pedro Machado, sou especialista em regulação na ANEL e vou apresentar para vocês a nossa ferramenta de validação de dados geográficos. Validadores de dados geográficos é uma ferramenta disponível no CIGEL, que é o nosso portal de dados geográficos do setor elétrico, serve para os agentes do setor fazerem carga dos dados geográficos necessários nos diversos processos que acontecem dentro da agência. A necessidade desses validadores surgiu principalmente do problema de recebimento de dados errados por parte dos agentes. Era muito comum os dados chegarem, apresentar alguns erros, os analistas responsáveis tinham que devolver os dados e aguardar uma correção e isso tornava um processo bem longo. Outra necessidade era criar uma forma de recepção digital. Os dados entravam na agência via protocolo por meio de mídia física, um CD, um pendrive, um HD e por isso o processo tinha várias etapas que poderiam ser eliminadas com essa recepção digital. O dado chegava e o analista era responsável, era encaminhado para o técnico do CIGEL e todo esse vai e volta do dado, acabava onerando o tempo necessário para as análises. E outra necessidade era a economia de mão de obra, tanto dos analistas das áreas de negócio, quanto dos técnicos que fazem análise dos dados geográficos. Então, o objetivo principal dos validadores é automatizar o processo de recepção de dados geográficos, incluindo etapas de validação e geração dos documentos necessários para os diversos processos da agência. Os validadores têm um processo que se inicia com o carregamento dos dados. Ele é feito dentro da ferramenta que está dentro do CIGEL, através de uma planilha em XLS ou um shapefile. Esses arquivos têm que estar zipados para serem carregados na ferramenta. Feita essa carga, a nossa ferramenta começa a análise fazendo uma verificação da integridade dos dados. Ela vai analisar se os dados foram preenchidos na sua completude e se estão dentro dos parâmetros que a gente estabeleceu. Feita essa análise, a gente parte para uma análise geográfica, que inclui, por exemplo, verificação se os polígonos estão fechados, se eles estão se sobrepondo com outros polígonos, se estão dentro do território nacional. Essas regras variam de acordo com o validador. Validado o dado, o usuário passa para um processo de autenticação. Essa autenticação é feita através do CPF ou do CNPJ do usuário. E feita essa verificação, é habilitada a opção de fazer o upload desses dados direto no nosso banco. Fim do processo, o usuário recebe um recibo da validação e do envio desses dados. No caso de não ocorrer a validação, o usuário também recebe um recibo dessa validação que informa para ele os erros que foram encontrados. Dessa forma, ele pode corrigir e tentar novamente essa carga e o dado errado sequer entrou na agência. Então, essa é a função principal do validador de dados. Ele foi feito usando a plataforma ArcGIS. A gente escreveu o código em parceria com a imagem. Toda essa parte de carregamento de dados, geração de recibo, é feita em JavaScript. A análise geográfica é feita em Python, usando a biblioteca Archpy. O código foi todo colocado em uma toolbox, publicado no serviço de Porto. E, posteriormente, usando o WebAppBuilder, a gente publica essa ferramenta dentro do Cigel. Quais são os impactos desses validadores dentro da agência? Anteriormente, isso falando tecnicamente, a análise geográfica durava mais ou menos 40 minutos por polígono. Isso sem incluir toda aquela etapa anterior, de recepção via protocolo, envio do dado pelo analista da área de negócio para o técnico do GEL. Somente a análise geográfica gastava mais ou menos 40 minutos por polígono. Agora, com o validador, como os dados já estão pré-validados e já estão carregados em banco, a migração para um banco de produção é muito mais rápida. Gasta mais ou menos 10 minutos por polígono. Um ganho de eficiência e de tempo, especificamente na área técnica, muito grande. E quais são as intenções da agência com esses validadores? Atualmente, a gente tem três validadores em produção. O primeiro deles, que foi o validador de dupes de empreendimentos de geração, já está em uso há mais ou menos uns dois anos, bastante consolidado, e esse foi o que mais eliminou etapas desnecessárias, mais teve ganho de tempo. Com o sucesso desse, a gente desenvolveu o validador para empreendimentos eólicos, também já em produção, e o validador de dupes para linhas de transporte de energia. E temos no nosso radar planejado, validador para os projetos básicos de usinas hidrelétricas, validador para a outorga de usinas solares e de usinas térmicas. Então, pessoal, esse é o sistema de informações geográficas do setor elétrico, o CIGEL. Aqui dentro estão publicadas todas as versões de validador que estão em produção. Vou demonstrar agora para vocês o uso da ferramenta, usando o validador de usinas eólicas. Aqui dentro da ferramenta estão disponíveis o manual de uso, a planilha XLS para preenchimento do memorial que vai ser carregado e a ferramenta em si. Dentro da aplicação, a gente deixou disponíveis todas as ferramentas de navegação, de consulta, o carregamento de camadas, para melhorar a visualização de acordo com a necessidade do usuário. E aqui na primeira opção, a gente abre a aplicação do validador. Como eu mencionei, o arquivo tem que estar zipado. Você procura na sua máquina e seleciona o arquivo para o carregamento. No caso de eólica, existem dois tipos de autorização que vai exigir diferentes preenchimentos da planilha com o memorial. Selecionando todas as opções, é só solicitar a validação. A validação foi concluída. O resultado está desenhado aqui no mapa. Os aerogeradores, regiões de interferência. Essas aqui são as informações exigidas por causa do IDRO. Aqui tem um pequeno relatório com tudo o que foi validado e os resultados das validações. O usuário, no caso de uma não validação, vai saber aqui o que é que está errado, para ele poder corrigir. E quando a validação está toda ok, habilita-se a opção do envio para anel. A autenticação é feita por meio do CPF ou do CNPJ. Validado o CNPJ, o usuário pode enviar os dados para a agência. Dados enviados, o usuário pode também gerar um relatório dessa validação. Aqui está o relatório, que apresenta um mapa do que foi carregado e uma pequena descrição do que foi validado da situação, no caso do parque eólico. Esse relatório é o que o agente tem que salvar e protocolar na agência, dando ciência para o analista da área de que ele já carregou os dados e que estão todos corretos. Feito isso, o processo segue, a análise por parte da área técnica fica simplificada, já tendo os dados todos em banco. E a análise pela parte negocial também fica simplificada, porque essa etapa de recepção dos dados já foi automatizada. Olá, tudo bom? Espero que estejam todos bens. Meu nome é Geraldo, sou coordenador da área de georreferenciamento da Superintendência de Concessões de Geração da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. E vim aqui para dar um depoimento como usuário de um sistema denominado de Validador de Dados Georreferenciados. Nós, servidores públicos, devemos seguir normas legais que determinam o protocolo na agência de uma série de documentos para que possamos analisar o pedido de empresas interessadas. Nesse sentido, um dos principais problemas que temos é o envio incorreto das informações por parte das interessadas, o que leva a idas e vindas de documentos, reanase por parte do técnico e reprocessamento de documentos pela área de protocolo da ANEEL. No tocando as informações georreferenciadas, a situação é escalonada. O pessoal costuma colocar muito mais dados incorretos do que corretos na hora da análise e levando ainda a aumentar a quantidade de idas e vindas de documentos. A gente lá da SCG já tentou colocar orientações na página, modelos, mas ou a gente ignorava ou mandava o próprio modelo de forma incorreta. Assim, o sistema de dados georreferenciados, o Validador, ele atacou esse ponto sensível. Por quê? O agente não consegue mais mandar a informação incorreta, só manda a informação do jeito que tem que ser recebido pelo sistema. O que diminuiu muito o vai e vem de documentos e aumentou muito a nossa produtividade, porque a gente já abre o sistema sabendo o que precisa ser mexido. Afora esse ganho de produtividade, o sistema também proporcionou um ganho interessante, que seria a maior uniformidade na análise por parte dos técnicos, levando a análise georreferenciada da área para um outro patamar, muito mais profissional. E também uma outra coisa que ninguém esperava é que o técnico que analisa o processo, ele não precisa ter um conhecimento tão profundo do ArcGIS em si para usar essa ferramenta, porque já pode ser criado um MXD para que fique lá pronto com todas as camadas que o técnico precisa na hora de utilizar para fazer a sua análise. Ok? Obrigado. Legenda Adriana Zanotto